A Polícia Militar de Goiás registrou 45 ocorrências durante a semana aqui em Santa Rita do Araguaia. Registramos no serviço preventivo 11 patrulhamentos, 4 pontos de estacionamentos, 3 aulas PROED nas 3 escolas, nas 2 municipais e na escola estadual Ivo de Moraes Cajango, 10 abordagens policiais a pessoas, 2 apoios policiais a outros órgãos do governo municipal e 9 visitas comunitárias rurais, que através do patrulhamento rural, a viatura vai de propriedade, propriedade cadastrando agora, porque o nosso projeto é um georreferenciamento, a gente tem todas as propriedades rurais cadastradas aqui, para a gente poder atender melhor a zona rural também. E uma visita comunitária a comércio e uma averiguação de dano ao patrimônio público. Nós estivemos aí em alguns locais, lá na praça do setor Morada do Sol, lá na quadra do setor da Vila Esperança, a anexa ali à escola João Paula, e naquele novo empreendimento da prefeitura municipal, que é o Parque Turístico, onde nós tínhamos denúncias de danos ao patrimônio público. Nós fizemos alguns levantamentos para que se pudéssemos encaminhar à Polícia Civil, para que nós podamos identificar os autores daqueles danos, e que nós possamos punir esses responsáveis para que isso não aconteça mais. Afinal, é um bem público para a comunidade gozar desse bem público. E nós estamos, antes de se inaugurar, já estamos com problemas de danificação desse patrimônio. Então, o nosso objetivo é identificar e punir esses infratores. Registramos ainda ocorrências reativas, essas que o crime aconteceu. Foram apenas quatro. Dessas foi uma lesão corporal. Essa lesão corporal foi uma denúncia de que uma senhora, uma mulher, ela estava agredindo um idoso no hotel. Chegamos lá e encaminhamos esse pessoal à delegacia, para que as medidas podessem ser feitas, as medidas cabíveis. Registramos ainda uma posse irregular de arma de fogo. Essa foi a investigação da Polícia Civil de Mato Grosso, onde, através de investigações, eles chegaram a um dos autores de um crime em Mato Grosso, do qual ele era albergado aqui. O nome dele é Pedro Júnior. Ele era albergado aqui em Santa Rita do Araguai e, possivelmente, tinha algumas armas em casa. Nós, acompanhados da Polícia Civil de Mato Grosso, estivemos na residência, fizemos uma busca naquela residência e foi localizado uma arma de fogo, um revólver calibre .38, com seis munições intactas. O autor dessa posse ilegal foi encaminhado ao preso de Mineiros e se encontra recolhido lá na cidade de Mineiros. A população pode auxiliar os trabalhos da Polícia Militar ligando nos números de emergência? Com certeza. A participação da população é importantíssima. Nós, como sempre eu friso isso, nós trabalhamos na segurança comunitária, onde cada cidadão de Santa Rita tem que propagar a segurança própria e da comunidade. Então, nós temos os telefones de contato, o 190, para quem liga de telefone fixo. O telefone funcional, o celular que fica na viatura com o policial de plantão, durante as 24 horas de serviço, o 64-9971-1246, 64-9971-1246.